Fique muito famoso Obrigado Eu também espero isso um dia Ai meu deus Um dia a gente chega lá gente Eu vou com o vento na calma O Vini Zika, o Vini Zika Eu não sabia quem era Ixi, ele deve estar aqui com a gente É necessário encontrar o golem Tá certo Bora andar no refém Procurar o refém Ah, eita porra É na entrada principal Já fiz merda Tá caindo um buraco Aqui, eu caí dentro da água Que maneiro, eu caí na água Mas flutuo Olha onde é que eu tô Olha onde é que eu caí Tu não tá gravando não né Eu tô gravando mas pode ficar tranquilo com algumas partes que vocês Estiverem falando Pode, pode Eu corto Eu tô pra morrer aqui Fique à vontade que eu corto as partes Fique tranquilo Essa troca aí tem um ano já velho Fique à vontade que eu corto as partes Fique à vontade que eu corto as partes Fique à vontade que eu corto as partes Melhores momentos No Rebom 6 Aquele é o primeiro de melhores momentos Fique à vontade que eu corto as partes Mano, você tem que ver o que eu tô fazendo agora Mano, eu caguei muito Mas muito mesmo É muita É muita É muita cagada viado Na moral, muita cagada pra um vídeo só que vai ser Mas tem, eu tô salvando pelo xé Aí tem mais de Vem Vem logo viado, bota a cabeça aí Bote o maluco aqui Cadê ele Ah mano, o cara tava embaixo Que vacilão Opa, jogou C4 quase Hum, quase que eu me ferrei Cadê ele? Ah, ele pulou lá de cima mano Que vacilão Esse é a segunda vez que eu me matou Diego, vamos levar a escada Eu tô querendo né, mas tá difícil Ele tá de 12, ainda bem que ele tá de 12 Não vai chegar aqui nem... Ô porra Diego, vai pra baixo, vai pra baixo Desce pra escada aí Calma aí, calma aí rapidão Opa, levei Na cabeçota Coloca um termite aqui Mesmo que não precise Mas vamos colocar pra fazer barulho aqui Aí eu vou vim aqui Eu vou vim aqui E vou... Olha o cara levantando aqui Olha o cara levantando aqui Olha o cara levantando aqui Nossa Olha o cara levantando aqui Ah Tão dois gols, tá dois gols Tão dois gols Ô, cai na Flosch Ai, velho Que bosta, viado Que bosta Na moral Que cú, velho A Flosch tá aí também A Flosch tá aí também Ah, velho Cai na Flosch, velho Tá caindo Ai, cara, vai Ai Porra, que burrice, velho Eu não vi, velho Eu não vi a Flosch, velho Eu fui ao único final Morri vergonhosa Eu mesmo me matei Tá certo, tá certo, tá certo Tá certo A única Não é o único, não? Eu falei único Ai, de culpa É a única Sai fora que o resto é meu Mas não sou a única Opa Ô, Igor Quantos inscritos cê tem? Sei lá Eu tenho dois O quê? Não entendi Quantos inscritos? Vai, pula Quantos inscritos? Eu tenho dois mil oitocentos e onze Eita porra E cê não é meu inscrito, né? Para não Vou te apagar da minha PSN Eu só tenho a PSN só inscritos Brincadeira Eita porra Eita porra Não é muito bom É bom, pô Mas eu tenho isso graças ao Zell e o Petif Pra manter o refém em segurança Fortifique a sala Não, pode ser também Não, pode ser também Não, pode ser também Não, pode ser também Câmera ativada e a bosta Tá um casta aqui Não tem mulher aqui no nosso Não tem mulher Não tem mulher Joga pra caralho Acertaram o nome da End É, o pessoal sempre chamaram de AdSense Vai passar PH famosão, hein? PH famosos Vai, 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 vai Com certeza tu lá aparecendo no vídeo, é lei você aparecendo nesse vídeo Tá tranquilo, parceiro Oi, velho Opa, tô escutando, passa aqui, maluco O bagulho ia ficar doido aqui Ah, mas são os amigos chegando Opa Opa Ah Ô, velho Ele, não, ele ia dar de cara comigo Só que eu dei mole Eu fui botar a cabeça Não Hã? Porra, velho Ele me matou pelo pezinho, cachorro Ei, gente, como é que aconteceu não? É sério que o drone não me viu Eu acho que ele viu Meu nome é André Parece que não viu não, mas acho que viu Olha ali Agora viu Agora viu Ah, vai te fuder Cadê o alfapão pra eu correr? Cadê o alfapão, meu Deus Ah, mais um drone, velho Você vai dar esse cara com... Ah, lá, lá, lá Pega, 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 pega Não mira, não Não mira, não Vai, larga o dedo É isso, garota Que desespero Olha isso Um cabocinho aqui Ou mata O AdSense Deu mole Foi fazer tea bag Foi fazer tea bag Foi tirar onda com a mulher Aí, ganhamos Ganhamos Marcelinho mitou Marcelinho tá com a gente o quê? Fala aí, Marcelinho Marcelinho Marcelinho, seu gato Você salvou o time Ah, caralho Eu tô gravando isso aqui Mas eu tenho que... Depois que a gente termina essa partida Eu preciso conferir se tá ficando bom Porque o bagulho tá ficando doido É isso aí, deu mole Preparando o sensor cardíaco Eu vou descer aqui que eu tô... Eu vou pegar ele O PH tá na... Na escolta do refém aqui, ó Ih, tô esperando É isso aí Caraca, mano Fica esperto aí que uma hora... Uma hora os cara passam Eu tô com medo dessas coisas ganhadas aqui Vai chegar tudo por trás de tu aí E você vai sair correndo igual doido Ai, perna é pra quem te quer, como eu disse Que porra é essa? Parece um reloginho ali Fica esperto que eu vou ficar olhando essa câmera que tá ali da... Da... Da doida lá, da valquíria lá, cadê? Aqui tá no... Negócio, deixa eu ver aí, cadê? Essa aqui Fica de boa aí, pegar Tô de olho aqui Ó, tem dois subidos aqui na... Um vai cair na foto Tinha que colocar uma câmera lá fora, deram mole Quem tá de... 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 De valquíria aí, de vacona Ainda resta uma agente... Marcelinho tá mitando, maluco Nossa senhora Os caras são um bichão mesmo Eu matei alguém? Deixa eu ver, eu matei um Nossa, pelo menos eu matei um Ei Marcelinho Quer me levar pra me carregar na... Na ranqueada não, hein? Obrigado Eu gosto bem em casa, tá querendo muito cara bomba Ah, é foda por isso Não quero não Mano Mano, cês são ninja pra pegar a Ashe, hein? Bande de cachorra Eu amo a Ashe, cara, sinceramente Eu gosto dela, eu amo ela, essa cachorra Essa linda Nossa, é... Ele é matando aquela... Que eles xingam ela Ai meu Deus Se a gente perder vai ser vergonhoso Se a gente perder vai ser vergonhoso Porque eles tão vendo que a gente tá tudo de headset É, com certeza Eles tão vendo isso Ah, às vezes eles... Eles também devem estar em party A gente não pode falar nada Não, deu um kill pro Marcelinho Tu vai derrubar alguém e me dar kill Cê me deu duas kill Cê me deu duas Cê me deu uma Além do cara que tava deitado O outro que foi levantar ele pra pegar kill Me deu um kill Tô escutando barulho aqui De coisa batendo Por isso que eu não faço kill bad mais em mim mesmo Não faz não, hein A pior coisa que cê faz Eu também não Tenta já deita e já procura uma parte Achei Confirmado O refém foi localizado Vou marcar uns pontos aqui Pra eu poder ser o primeiro Se caso a gente ganhar Ganhar uns pontinhos aqui Tem que ficar com fusão Ih, vai quebrar meu carrinho, empurra Vini, me segue, vini Mãe de burra Eu quero marcar ponto, quero marcar ponto Cadê os caras? Deixa eu ficar marcando isso aqui Encaixe Ó, fica de rapel aqui, ó Coloca o seu escudo e fica de rapel aqui Ó, tá todo mundo lá no refém Tá todo mundo lá no refém, tá? Só a letra Eu tô dronando aqui, loucamente Oh, yeah Ah, deixa eu ver aqui A Valkyrie tá jogando as câmeras do lado de fora, ó Achei aquela cachorrinha Aqui, já vi a câmera da Valkyrie aqui, ó Quebrei, otário Quebrei a câmera aqui fora, mano Que eu sou muito foda, mas na moral Eu jogo muito, jogo horror Você tem olho de águia O cara quebrou bem aqui, onde é que a câmera tava Mano, se eu botar a cabeça aqui, eu sei que eu vou Tem câmera dessa vagabunda por aqui, ah lá Cadê a câmera pra tirar? Ah, ah, o cara deu cara aqui, ó Aí, ô Igor, tá aí, ó Aham Ah, mano, eu tenho nervoso, cara com a cabeça só abaixo Nem a câmera só Sai, sai, sai Sai, sai Sai da puta Cara, ele morreu até parar Cara, ele morreu até parar Cara, ele morreu até parar Olha aí, meu carrinho O melhor carrinho do Brasil Ó, cara, a ajuda já chegou Vamos mostrar nada Au Ah, vagabunda Olha o que eu pego agora O moço tá riado, hein Pegou, pegou 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 alguém? Pegou Pegou a Valkyrie Não peguei não, não peguei não Falta a gente naquela janela ali Pegou, ela caiu, velho, não Não, eu deixou só Eu vou entrar naquela Eu vou entrar nessa Nesse buraco que eu fiz aqui Ah, eu dou pra reviver ela Alguém veio termite? Alguém veio termite? Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ó, tem um dock atrás do Do balcão vinho Mano, meu Deus A Valkyrie tá se arrastando Mano Ninguém vai me matar não, né? Vou reviver alguém aqui Pera aí Tô revivando o Mano aqui Mano Ah, vamos encerrar Vou por aqui de novo Seria interessante ver alguém por trás Lá por trás Mano, tô com medo de invadir Eu vou, acaba caindo na armadilha aqui se eu invadir A Valkyrie tá aqui, ó Ó, eu vou marcar E a única coisa que você faz nesse jogo é dar calma Pronto, já entrei Foda-se Bora que não for isso pra ver Tem ninguém aqui não, pega Vai entrando pra esquerda Vai entrando pra esquerda Vai entrando pra esquerda Opa, tá vindo alguém aqui Tá vindo... Ah, tá... É a distância ali, sei lá Uhuuu Vai ao esquerdo, esquerda Vai atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Foda-se, tô indo embora Foda-se, tô indo embora 5 segundos restantes É, porra Uhuuu Ah, eu peguei o refe Ele tava ali, ó Eu peguei o refe Eu peguei o refe E fui embora também Eu achei que ia dar o tempo também, né Mas eu acho que não, também Não sei Tá bom, bora jogar aqui essa porra Já teve Já teve Mas o refe Tem a um E caiu Ih, a Andresa caiu Caiu? Puta merda Puta merda Caiu Cria uma party Chama ela, pô Chama todo mundo Vamos, bora acabar essa partida aqui E a gente faz uma parecia Aham De boa O drone inimigo achou o refe Preparado pra ataque Mano, teve partida De tá Três contra mim, véi E ranqueada Tava de bleed E era refe, eu andava no avião Mano, eu juro pra você Eu fiquei tremendo tanto, véi Eu tremei só porra de tensão Eu ganhei E não consegui ganhar ainda, véi Imagina Nossa Eu joguei Eu joguei na partida de smoke E pedi o refe Corri muito Não, não reforça aqui Não reforça aqui Não reforça Não reforça Não reforça Mano, não vou morrer agora É, não reforça A principal aí Ah, mano Os caras estão te matando Pessoal vem Os caras estão tentando por onde? Não sei Não, não reforça Não reforça Pode deixar aberto Rebundo, carregadores Os caras estão tentando Pra cima mesmo Oh, tá aqui fora, tá aqui fora Corre aqui, corre aqui Olha que eu tô Vem rápido, vem rápido Ele vai rushar em mim Pode vir pegar, pode vir pegar Ele tá lá embaixo, pode vir Tá lá embaixo Ah, tá aqui embaixo Olha ele ali fora Ô meu Deus, ele tá ali embaixo Cuidado aí, ó Cadê ele? Morreu? Haha, ganhamos Ah, caiu na frosh Frosh A Andresa tá falando que o aplicativo dela deu erro Ah, tá Vitória Uhul Vamos ver se a gente gravou outra, gente Tchau 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 Tchau